Sou um velho sanfoneiro lá no pé da serra Só tem uma velha sanfona que restou pra mim Minha casa já virou tapera e já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado? Nasce o algodão, já não tem mais gado Morre as crianças de fome também Meu Deus, se eu não ser rezado, peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o carbo berra E a minha sanfona volta a tocar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o carbo berra E a minha sanfona volta a tocar Sou um velho sanfoneiro lá no pé da serra Só tem uma velha sanfona que restou pra mim Minha casa já virou tapera e já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado? Morre o algodão, já não tem mais gado Morrem as crianças de fome também Meu Deus, se eu não ser rezado, peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o carbo berra E a minha sanfona volta a tocar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o carbo berra E a minha sanfona volta a tocar Vai, Tocã! É esse jeito maior Vamos balançando!